A grande inspiração da minha vida é uma negra chamada Maria das Dores, a minha linda, maravilhosamente mãe, a qual eu sempre vi o sofrimento da minha mãe, o que ela passava no dia a dia, e aí a minha inspiração é minha musa, é tudo para mim e minha mãe. Grande desafio, ser atleta paralímpica, ser negra, nossa, é um desafio enorme. Quando eu iniciei minha carreira de atleta, eu fui muito discriminada, muito discriminada mesmo, as pessoas não me respeitavam, e eu ficava às vezes, na maioria das vezes eu queria me isolar, por tanto preconceito que eu sofria na rua, e se eu chegava numa loja, nossa, as pessoas não vinham para me atender, isso me dava uma tristeza, uma certa revolta, e eu passei a me isolar, eu não passei a ter tratamento psicológico, porque eu não tinha condições para isso, mas eu passei a me isolar, passei a não querer estar em determinados lugares, porque eu sabia que eu não ia ser bem atendida, ninguém não ia nem dar valor para mim. Aí hoje, a Rosinha Negra, atleta paralímpica, medalhista, e aí eu, hoje eu mesmo, eu faço pergunta para mim mesmo, hoje, atleta que sou, reconhecida no Brasil e no mundo, com duas medalhas de ouro, com dois recordes do mundo, e aí, mesmo sendo dona dessas duas medalhas, que brilha tanto, não só para a Rosinha, mas para o mundo, aí eu, às vezes, me questiono muito, me faço perguntas. Hoje, o que é que tem valor na vida? A Rosinha, atleta negra, ou a medalha da Rosinha? As duas medalhas da Rosinha, com dois recordes do mundo. Eu me faço muito essa pergunta, principalmente quando eu estou só, quando eu chego nas lojas hoje, nossa, as pessoas abrem sorriso, brincam comigo, me respeitam como atleta, mas, será que a Rosinha, como pessoa, se não fosse medalhista, teria esse mesmo respeito? Eu mesmo respondo, lógico que não. Eu queria muito que cada um, que cada uma família, tivesse um deficiente na família e um negro, que aí, a discriminação só ia, nunca ia existir a discriminação de cor, se cada família tivesse um negro. Mas como? Tem família que não existe negro, então o racismo vai existir sempre. É que as pessoas acordem para a vida, que a gente está aqui, graças a Deus sou negra, tenho 44 anos, vamos lutar a vida toda, a gente sabe que o preconceito vai existir sempre, mas a gente está aqui, as negras, os negros são guerreiros, e a gente está aqui para brigar contra o preconceito.